Finalmente conheci um cara incrível, é o mais belo príncipe do reino. Mas a minha irmã aquela cascavel também está disputando pelo amor dele. Ali está ele, acabou de chegar. Como estou nervosa. Olá Majestade, como está? Vamos conversar. Ai meu Deus, meu coração está saindo pela boca, ele é muito fofo. O que você está fazendo meu amor? Eu serei sua princesa. Meu Deus, meu coração está bom, mas o seu breath está como... Ela diz que ela quer dançar, mas ela não sabe como... Eu estou acessado, eu estou olhando como... Eu sou a minha irmã. Eu sou a minha irmã. Obrigado.